Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sou Tio Ed Bom meus amigos, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a rosa do deserto Olha só meus amigos, nós tirando ela do vaso, passando para cá Eu tenho até que colocar mais terra ali Fizemos corte, certo? Cortamos com a tesoura, olha só, deixando essa altura aí Quando for fazer a poda, faça assim, corta todos os galhos, certo? Porque quando eles forem crescer, crescem todos do mesmo tamanho, certo? Porque se você cortar só um galho, um vai nascer maior, outro menor, entendeu? Então cortem todos do mesmo tamanho, beleza? Depois que cortou, o que vocês vão fazer? Vamos passar a pasta cicatrizante, tá? Tem um vídeo no canal aí, ensinando como fazer pasta cicatrizante, certo? Ah Tio, mas eu não tenho os ingredientes para fazer a pasta cicatrizante O que eu posso fazer? Aquela tinta de parede que vocês têm no latão guardado Pode passar ela ali Também é um cicatrizante, tá bom? É uma forma mais fácil aí Você está passando aí E não deixar entrar fungo na bactéria ali na sua planta Beleza? Então eu tirei essas partes aí, certo? Os galhos E o que nós fizemos? Nós fizemos mudas Olha só Nós conseguimos fazer quatro mudas Certo? E olha só como é que ficou Olha que maravilha Daqui a pouco ela vai enraizar, certo? Eu passei a pasta cicatrizante nesses galhos que foram retirados também, certo? Eu deixei aí três dias secando E coloquei aí nesses saquinhos de muda Com setenta por cento de areia e trinta por cento de terra Tá ok? Agora é só esperar enraizar E nós já temos mais quatro mudas aí de rosa do deserto Tá bom? Então esse foi mais um vídeo que eu queria mostrar pra vocês Certo? Tá lá sobre a rosa do deserto Vocês vão fundar de cinco a sete centímetros Tá? Na terra ali Tá ok? E manter o solo úmido Então esse foi mais um vídeo sobre a rosa do deserto Então antes de De comprar novas mudas de rosa do deserto Assista esse vídeo aí Tá bom? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou Dá aquele like Se puder compartilha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um enorme abraço a todos Tchau Tchau Tchau